E aí meus queridos e queridas da atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, o idealizador do canal e hoje eu vou tentar te ajudar como fazer para emitir o teu comprovante de conta corrente do Banco do Brasil isso mesmo se você está precisando comprovar que tem conta no Banco do Brasil isso é muito frequente, as pessoas pedem eu acredito que tu vai receber algum dinheiro de alguma instituição pública eles te solicitam um comprovante de conta corrente para que possa comprovar todos os dados ali para eles não terem erro na hora de transferir ou vamos supor que tu queiras um comprovante de conta corrente do Banco do Brasil caso tu necessite mandar para eles, para a tua empresa algum órgão que tu trabalhe que tu queira receber ou até mesmo se tu é autônomo às vezes eles solicitam esse tipo de comprovante bom, nesse vídeo o que eu vou te explicar é como tu vai fazer para tirar um extrato da tua conta corrente e nesse extrato a gente pode fazer ele em formato PDF e PDF ali vai constar o teu nome vai constar o logo do Banco do Brasil e também a agência e número da conta com isso tu consegue comprovar que tem aquela agência no Banco do Brasil só que eu vou te dizer vamos supor que a pessoa que te pedir falou assim não, isso aqui tu pode fazer eu preciso que tu vá num banco e autentique com um gerente que às vezes ele solicita tu vai num banco e pede para o gerente carimbar e assinar ele mesmo pode emitir lá no banco para ti também e assinar e carimbar mas se quer um simples, que qualquer um vai funcionar é só encontrar os teus dados eu te mostro nesse vídeo duas maneiras de tu poder fazer esse procedimento uma, pelo próprio aplicativo do Banco do Brasil e tu consegue enviar pelo WhatsApp, Telegram, o e-mail enfim, todas as maneiras que tu desejar e também pelo Internet Bank vou te mostrar as duas maneiras que tu pode fazer nesse procedimento muito simples, tá bom? vamos começar agora eu vou colocar aqui a telinha do meu celular para te poder observar todo o procedimento que eu vou fazer não é muito difícil, não tem muitos detalhes mas se bom a gente está ligadinho, né? deixa eu botar a telinha aí para vocês telinha aí bom, pessoal se a gente clicar direto no Extratos lá em cima você está vendo que está PDF ó, Extrato PDF vamos clicar aqui ó, Arquivo PDF agora tu vai ver qual o jeito que tu quer mandar por e-mail, Whatsapp ó, vou colocar no Whatsapp e vou colocar aqui, ó uma pastinha que eu já tenho do Whatsapp olha só ele já me dá uma prévia aqui, ó com o nome lá em cima, tá? que esse aqui é o nome do meu avô e também vai aparecer aqui embaixo os dados que tem na tua conta cadê os dados? aqui, ó embaixo do nomezinho ó vai aparecer, ó agência e número da conta então isso aqui serve como um comprovante de renda desculpa de conta corrente deixa eu fechar aqui e tu consegue comprovar levando isso para qualquer atendente do próprio banco se você precisar assinar bom essa é a maneira que tu pode fazer pelo aplicativo e tu pode encaminhar para a pessoa que está desejando tu também tem outra maneira que é pelo Internet Bank eu já deixei aqui logadinho aqui o Internet Bank, tá? mesmo procedimento tu vai em conta corrente aqui, ó em conta corrente e tu vai em conta corrente novamente logo aqui tu vai clicar nessa etapinha aqui, ó tá vendo esse botãozinho, ó salvar documento tu vai clicar aqui e tu vai escolher PDF, ó tu vai colocar em PDF e ele vai fazer o download do PDF que está aqui o que vai ter nesse PDF? ele é diferente, tá? ele não tem o logo do Banco do Brasil mas ele está dizendo que ele teve o sistema de informações do Banco do Brasil 2 do 5 autoatendimento do Banco do Brasil o nome agência e o extrato da conta caso ele precise então são maneiras que tu consegue comprovar emitindo a tua a pessoa quer saber se tu tem mesmo uma conta corrente no banco esse é um jeito aí entra naquele detalhe que eu te falei se caso a pessoa quer que tu autentique esse documento tem que ir no Banco do Brasil e pedir pro teu gerente e aí se tu for no Banco do Brasil eu até te aconselho a pedir um direto lá pra eles que pode dar mais informações mas pra que que serve esse comprovante de conta corrente como eu te falei ele vai apresentar dados importantes se tu precisar que apareça teu CPF esses dados não vão aparecer ele vai aparecer nome completo agência conta e tipo um certificado que o Banco do Brasil está te dando que tu tem a conta ali mas eu preciso com o meu CPF nesse caso tu é obrigado a ir até uma agência do Banco do Brasil e lá solicitar a um atendente eles vão chegar lá tu vai pedir ele vai emitir um bem feio pessoal é um todo escrito assim detalhado com aquelas leituras antigas com aquelas digitalização antigas que é daquelas máquinas que eles tem lá das impressões porque os sistemas do Banco do Brasil hoje em dia eles ainda migram naquele sistema de layout antigo ainda da conta então vai ser aquele sistema mais tranquilo ele vai poder ali ele vai carimbair e vai validar toda a informação que você vai precisar se vai precisar encaminhar para algum órgão público eu acredito que isso aí vai depender vamos supor que também precise comprovar eu uso muito eu já vi muitas pessoas usarem quando tem que receber algum valor de volta de algum desses órgãos de comando de água ou telefone eles pedem comprovante de renda mas e tu por que que tu queres o comprovante de conta corrente do Banco do Brasil deixa nos comentários aqui para eu poder entender eu já coloquei várias ideias na minha mente sobre por que esse tipo de documento mas eu queria saber por que que tu está pedindo esse documento eu espero que eu tenha te ajudado com esse tutorial aqui de como emitir esse comprovante se você gostou eu só vou te pedir uma pequena gentileza tem como deixar o teu likezinho inscrever no nosso canal não vai te custar nada eu sei mas para nós é muito importante para o crescimento aqui do canal muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui da Atualizo valeu pessoal tchau 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 tchau